O futebol é muito doido, né? O William Bigode, até o início da temporada, era só mais um medalhão de outro clube do ex, assim como existem vários outros, que estava envolvido numa grande polêmica. Acho que a gente precisa entender o tamanho da polêmica, virou uma questão criminal que o Bigode acabou se envolvendo com o Mike, com o Scarpa. E quando ele chega no Atlético, o meu pensamento é muito, cara, esse cara está chegando no clube muito pela amizade que ele tem com o Alexandre Matos, o Matos está quebrando uma para ele ali. A gente já viu, por exemplo, o Dedé na temporada passada. E o Dedé, ele chegou no clube e foi, assim, zero, né? Eu lembro, acho que só um jogo do Dedé contra o Tocantinópolis, onde a gente ficou apavorado do nível que o Dedé acabou entregando ao Atlético, sabe? Só que o Bigode, eu acho que ele se provou, mano. Eu acho que uma das partes mais legais desse reencontro do Bigode com o Atlético é que ele se provou, não se provou um titularzão acima do bem e do mal, que seria, assim, uma peça indispensável, seja para Paulo Turra, seja para Wesley Carvalho. Mas ele se provou algo útil, alguém útil, né? Eu já teve esses momentos no Fluminense na temporada passada. Eu cheguei a falar para vocês que os números do Bigode, principalmente em questão de finalizações com o time do Diniz e tudo mais, já tinha sido um bom número, inclusive melhor, que os nossos jovens pontas. Só que o Bigode, ele chega e ele faz gols decisivaços, né, cara? O gol do Bigode no Beira Rio, que é um baita de um golaço, e mostra a principal qualidade do Bigode, que eu acho que é a finalização, já seria muito legal de viver o momento de um cara que basicamente começou no Atlético, teve uma carreira extremamente vencedora, foi campeão por onde passou, e volta para o Atlético nesse momento final de carreira. O que ele ligou no Beira Rio já estaria show, porque uma vitória que não acontecia há muito tempo, um jogador que, enfim, tem uma relação com o clube em outro momento, em outra fase do que o clube vivia, então isso tudo, na minha visão, né, acaba sendo uma questão que eu dou valor, eu dou valor. Aí tem um gol no Atletiba, o Bigode, ele ajuda a gente num momento extremamente decisivo do jogo, né, porque é o gol do Bigode que coloca o Atlético novamente no jogo, e é um domínio do Willian, jogando a bola para frente, assim, que faz o Eric progredir, se impor ali, e acaba fazendo o gol do Canóbio, né, a jogada do gol do Canóbio nasce. Então, somando o jogo contra o Inter e somando o jogo contra o Coxa, o Bigode, ele já se justificou ainda mais. Desde então, sofreu com lesão, tiveram algumas boas aparições, eu lembro do jogo contra o Bragantino, em Braga, essa paulista, que o Willian foi titular, eu achei ele bem, teve um jogo contra o Flamengo, agora há pouco, onde o Willian voltou, participou de gol, também gostei da atuação do Bigode, e agora é o terceiro encontro contra o Coxa, né, basicamente 19 rodadas depois do maior jogo do Atlético na temporada, cara, do grande jogo do Atlético na temporada. Óbvio que eu acho que tiveram vitórias onde a gente conseguiu jogar melhor, se impor mais, mas em questão de emoção, não tenho dúvida. E 19 rodadas depois, não que o Willian tenha feito muita coisa, mas o Willian, ele se justifica como o melhor custo-benefício do Atlético. E não é custo-benefício monetário, eu não tô falando disso. Eu tô falando custo-benefício de um jogador que tem muita capacidade de nos ajudar quando está em campo, mesmo estando pouco tempo em campo. Então, assim, eu não tenho nem essa conta, mas eu tenho certeza que o Bigode, pra participar de uma jogada perigosa, é um dos jogadores do Atlético que precisa menos tempo, assim, e olha que a gente tem o Vitor Bueno que tá participando a todo momento, o Zapelli chegou e já vem participando a todo momento. Então, assim, ter o Willian Bigode em campo é um sinal que você não precisa fazer muito pra ter o retorno de um bom jogador. Um jogador experiente, um jogador com uma história absurda no futebol como um todo, um jogador que viveu, assim, muita coisa legal no Cruzeiro, muita coisa legal no Palmeiras, muita coisa legal no Corinthians. E foi no Palmeiras que o Bigode, ele começou a se tornar esse atacante, né? Foi no Palmeiras que ele tinha uma disputa ali, eu lembro muito ferrinha com o Miguel Borra, eu ainda trabalhava no esporte interativo, a gente fez, sei lá, quantas matérias, quem deve ser o atacante titular do Palmeiras? William Bigode ou Miguel Borra. E naquele momento, era um Willian de muita explosão, de muita força física, corria atrás e chegava na frente dos zagueiros. Não é mais esse jogador, né? Não é mais esse jogador. Hoje é um Willian que a bola tem que chegar bem pra ele, pra aí sim ele apresentar o que tem de melhor no jogo dele, que é a finalização. O Willian, ele chega nesse momento final de carreira como um cara que sempre teve um bom poder de finalização. Mas, ao mesmo tempo que foi o que sobrou, é algo que todo time quer um grande finalizador. E o Willian, ele pode oferecer isso. No jogo contra o Coxa, vai ser difícil. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, muito pelo contrário. Mas, eu sempre falo isso com vocês. Se a gente tiver as áreas bem controladas, a gente tende a ganhar os jogos. E numa área, os caras têm Gabriel. Que eu nem acho esse péssimo goleiro que tá sendo nessa temporada. Eu acho que todos os jogadores do Curitiba tão sendo subvalorizados. Mas o Curitiba numa área é Gabriel. O Atlético numa outra área é Bento. Então, assim, existe claramente uma diferença em momento, em capacidade técnica, capacidade de desequilibrar um jogo. O Curitiba numa área tem o Slimani. O Atlético numa outra área tem o Willian. E, assim, não comparando a carreira do Slimani, que passou por clubes relevantes no futebol europeu, o Sporting, o Leicester, mas, se o Willian tiver num bom jogo e a bola chegar até ele, algo que acontece pra cacete no Atlético, eu tenho certeza que o Willian, ele pode ser mais relevante do que o Slimani no jogo e pode ser fundamental pro Atlético. Porque o Atlético, ele tem uma questão, que ele é o quarto clube que mais finaliza dentro da área no campeonato, né? E o Curitiba, com certeza, é um dos clubes que mais toma gol dentro da área. Não tem esse número específico, talvez venha com esse número pra live, mas falo sem medo de errar que é um número perceptível. Todo gol que o Curitiba toma, basicamente, na área é a pior defesa do campeonato. Então, assim, se o Atlético fizesse a bola chegar na área contra uma defesa frágil nesse sentido do Curitiba, o Willian tá preparado pra botar essa bola no gol. E talvez seja pra isso que o Willian tenha voltado, né? Óbvio que tinha toda uma razão pelo fato do Willian ele ter esse problema judicial, que é um problema sério, que é um problema que, de alguma maneira, ele vai ter que se resolver com o Scarpa, que, em algum momento, ele vai ter que se resolver com o Mike. Mas talvez o grande significado do retorno do bigode sejam as atletivas. Seja um jogo que vale muito, mesmo das discrepâncias entre as equipes, né? Tem esse fator que eu acho interessante. É uma atletiva que acaba sendo muito importante e é difícil você ver jogos muito importantes onde uma equipe é muito boa e outra equipe é muito ruim. só que o atletivo ele tem esse detalhe pelo histórico, enfim, por ser um clássico, pelo regionalismo da parada. Então, que tenha gol do bigode não sei se ele vai jogar, pode ser o Romulo também, mas tô achando que vai ser o Willian que tenha gol do bigode. A gente vai precisar de gol, principalmente com a saída do Vitor Roque. E acho que pode significar ainda mais, sabe? Pode significar ainda mais pra um cara que é identificado com o Atlético. Vamos ser sinceros. Tem ali o mínimo de identificação. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.